Os cinco artigos deste número do Journal of Democracy em português são muito bons, mas eu vou destacar um em particular. É o artigo do Otávio Amorim Neto e do seu coautor, cujo nome eu vou ler agora para não cometer nenhum engano, Igor Acácio. Por que esse artigo é particularmente importante? Primeiro, pela atualidade do tema. É um artigo sobre a relação entre militares e política no Brasil. Questão que nós imaginávamos pacificada, resolvida. Os autores mostram que não. Mostram isto olhando a história, olhando a literatura sobre o assunto e olhando aprofundadamente a participação dos militares hoje no governo Bolsonaro. Qual é o tema, digamos, de fundo deste artigo? O ponto que ele levanta? O que me parece muito importante é que é um fenômeno, para dizer o mínimo, pouco frequente e talvez anômalo, o fato de que num governo civil haja uma participação tão grande de membros de uma instituição cujos princípios de organização e o seu etos são diferentes do princípio de organização de um Estado democrático e do funcionamento de uma democracia. Os militares, por natureza, obedecem a hierarquias e funcionam segundo a lógica do segredo. A democracia é mais horizontal nos seus processos deliberativos e se rege pelo princípio da transparência. Vale a pena ler o artigo.